Talvez a pessoa não fala nem línguas estranhas, mas há um batismo dentro dele, porque o Espírito Santo, aleluia, é Espírito você não vê, mas você sente, aleluia, mas você sente Ele, você sente Ele. Aquele que anda na carne é carne, mas quem anda no Espírito é Espírito, porque o maior inimigo do homem é a carne, a carne você não deixa acreditar no espiritual, você só vence a carne quando o teu Espírito está maior. Dentro de você, você só vence as coisas deste mundo pecaminosa, quando o Espírito em você está forte, senão você vai vir desonfar e vai ficar a mesma pessoa, isso é só emoção. Deus lhe chamou para emoção, Deus lhe chamou, aleluia, para ser cheio de Deus. Deus quer andar dentro de nós, dentro, dentro de nós. Há um rio de águas vivas. Há um rio de águas vivas, meu irmão, que Deus quer distribuir para cada um de nós, no nosso interior. Como diz as escrituras, essa palavra você tem que colocar no seu coração, é como diz as escrituras. Não é do meu jeito, nem do seu jeito. Ah, eu estou, aleluia, fazendo coisas ilegais aqui, escondido, e eu vou para um fire, eu vou sair de lá cheio do Espírito Santo, vai coisa nenhuma. Mas não. Uma coisa é o material, outra coisa é o espiritual. Ainda tem tempo a aposta, agora eu vou começar a pregar. Quem é que quer ouvir a palavra de Deus, diga a glória a Deus e aleluia. Quem é que quer ouvir, diga a glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que serve o novo nascimento. Qual é o nome da mensagem, irmão? Tem o nome da mensagem aí? Um novo nascimento necessário. Sabe por que essa mensagem? Porque Deus, Jesus fez questão de dizer três vezes para um homem. Três vezes para um homem. É necessário, é necessário, é necessário nascer de novo. Quem vai me dizer que não é necessário ser batizado com o Espírito Santo? Se Jesus falou três vezes para um homem. Para que serve o novo nascimento? Para não viver mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por que serve o novo nascimento? Para não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 5 e em diante. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Porque se você estiver em Espírito, você pensa em oração. Se você estiver em Espírito, você pensa em fazer a obra de Deus. Se você está em Espírito, você pensa, aleluia, em amar. Se você está em Espírito, você faz as coisas que o Espírito deseja que você faça. Mas se você estiver na carne, você vai ter desejo de fazer a coisa da carne. Se você está em Espírito, você tira teu tempo de oração. Uma hora, duas horas, até o Espírito Santo fazer você ir além. Mas se você estiver na carne, o seu dedo vai ficar gasto no Facebook, no celular. Se você estiver na carne, você vai sair daqui desse confare e fazer uma rodinha meio ali e vai dizer, rapaz, aquele pastor é muito grosso e duro. Mas se você estiver no Espírito, você vai orar pelo pastor. Diga glória a Deus e aleluia. Vai orar pelo teu apóstolo. Já estou terminando, irmãos. Se você estiver na carne, você faz o que a carne deseja. Deus não quer isso para a nossa vida, não. Deus quer ver a água fluir dentro do nosso coração. Aquele que crê em mim, como dizem as escrituras dele, fluirá rios de água viva, meu irmão. Rios de água viva fluirão do nosso interior. Vai fluir sem barreiras. Porque se renovam as águas. As águas nunca ficam velhas. Mas vem uma nova atrás da outra. Aleluia. Deus não deixa faltar azeite. Aleluia. Na sua vida. Porque Deus quer fazer de você, um homem ou uma mulher, aleluia, cheio de águas corrente em seu coração. Aleluia. E isso só pode ser feito de acordo com a palavra de Deus. Só pode ser feito através das escrituras sagradas. Essa semana eu conversei com uma jovem. Atenção como é a pessoa voltada para a carne. Ela não acredita em Deus. Ela disse que acreditava mais em ateu. do que em igrejas evangélicas. Eu deixei ela falar mais ou menos umas meia hora. E ela desembuchou tudo que estava dentro dela. Toda a podridão que estava dentro dela do desejo da carne. E eu fiquei ouvindo. Eu e minha esposa. Eu disse para... Quando ela terminar de falar, eu falo. que ela estava com aquilo podre em seu coração. Que ela medita na carne. Ah, eu não creio. Eu não quero nem que ore por mim, porque eu não... Eu não preciso orar por mim. Porque eu não acredito. Porque eu conheço judeus que é melhor do que crente. Apesar de eles não queirem Deus. Mas eles são pessoas boas. Mas eles são pessoas boas. Melhor do que crente. Aí você pode falar. Você olha... Minha jovem. Aí você olha... Eu fracassei. Depressão. Eu fracassei. Formada em direita. Formada em contabilidade. Eu fracassei. Os olhos dela... Falava... O que estava dentro dela. A batida. E eu disse... Você não fracassou coisa nenhuma. Sabe o que está faltando em ti? Jesus. Jesus de Nazaré. Na sua vida. Você pode até não acreditar. Mas eu quero dizer para você... Que essa é a verdade. Se você crer... Você será... Transformada. Eu não acredito em oração. Mas essa é a verdade. Você pode até não acreditar. Mas essa é a verdade. Não há outra solução para você. A não ser Jesus. Jesus, Jesus. Essa é a solução para a sua vida. Ele quer derramar em você um rio... De água viva. Esse é o... Resultado... Quando a pessoa medita na carne. Mas agora... Eu vou orar por você. Aceita a oração. É? Oração sempre... É bom. Então traz a tua cabecinha para cá. Que eu quero orar. Agora! E oramos nela. E ela aceitou a oração. E Deus vai mudar a vida dela. Em nome de Jesus. Deus vai mudar a vida dela. Porque nós estamos orando por ela. É isso que eu... Irmãos. Você que eu falei ainda agora. Da carne. Você jovem que está aqui. Se você está meditando na carne. Uma hora vai chegar a conta. Essa menina. Essa senhora. Chegou a conta. Aonde que uma pessoa com duas faculdades. Está dizendo que é destruída. Que é derrotada. Que vai fazer o pior com a vida dela. Só o diabo mesmo. Entranhado ali. Fazendo ela sofrer. E se você não parar. Você que está aqui jovem. Olha para mim. Se você não parar. De estar. Enganando você mesmo. Porque você não está enganando a Deus. Não. Se você não parar. De estar enganando você mesmo. Uma hora a conta chega. Meu querido. Chega. Se você quer mudar a sua vida. Busca o Espírito.